Meus manos e manas, antes de tudo primeiro ora pai e mãe Porque sem eles, tu não serias ninguém Mano tem que respeitar tua mãe, porque tua mãe é mesmo tua mãe Não mano tem que respeitar tua mãe, porque tua mãe é mesmo tua mãe Não mãe, muito obrigado por me cuidar, passamos várias consequências A fome, a seca e as doenças, mas tu nunca me abandonaste Se hoje nem estou aqui, mas meu momento de te agradecer Porque tu me sustentaste desde a infância até quando crescer Mas mesmo que fui distante, não se preocupe, não vou te esquecer Aceito a lutar pra ter e pra amanhã comer o que quiser Grito para toda nação, nada de separação, vamos só dar uma garra nas mamães Porque sério, nenhum pai que sustenta, sou filho tipo mãe Mãe é mãe, nunca se brinca, olha meus manos e manas Mesmo que não presto nada, mas por favor ouve minha voz Vamos embora, respeitar nossas mães Vamos manos Mano tem que respeitar tua mãe, porque tua mãe é mesmo tua mãe Me respeita Meu mano tem que respeitar tua mãe, porque tua mãe é mesmo tua mãe Mesmo que ela não tem nada Embora tua mãe, mesmo se ela se rasteja Embora tua mãe, mesmo que ela é deficiente Embora tua mãe Mesmo que ela não tem nada Embora tua mãe, mesmo se ela se rasteja Embora tua mãe, mesmo que ela é deficiente Embora tua mãe Antigamente nossas mães tinham respeito com as suas mães E hoje em dia tudo mudou, agora não existe mais Criação é bem pequenininha, já falta respeito na sua mãe Mãe faz trabalho dum bães E ela tá embora sentada como se fosse dona dum bães De manhã mamã vai a lavra, ela fica no bães a se lavar Volta com a lenha na cabeça, bebê nas costas, bacia no lado E ela não se preocupava na via percura dos namorados E quando se encravideiro e preocupação com os encarregados Manos não guardam palavras, me repudiam quando estou errado Sempre repeto mesmas dicas, olha meus manos e manas Mesmo que não preste nada, mas por favor ouve minha voz Vamos embora respeitar nossas mães E esse é pra todos aqueles que faltam respeito a tua mãe Meus manos e manos, ficam saber que mãe é mãe e nunca se brinca Se hoje tu és presidente, governador, administrador Doutores e diretores, graças a tua mãe Por isso que vamos respeitar e ajudar as nossas mães Vamos lá uma salva de palmas pras mães Esta é a voz do velho Zmi DJ Binho Produções Essa aqui é a tua parte mano Binho Record